Caso vocês queiram acompanhar. Então vamos dar início. O tema da nossa aula de hoje é identificação do gênero Streptococcus da família Enterobacteriacea e também do gênero Acinetobacteriacea. Então na fase analítica da microbiologia nós estamos ainda no processo de identificação de grupos de patógenos. Na aula passada nós falamos sobre Staphylococcus e hoje nós vamos falar de três grupos de importância clínica e de importância médica muito grande. Então sempre na fase analítica é importante fazer uma coloração, principalmente a coloração de gram, né? Nos primeiros testes que se faz e através da análise da morfologia, do tipo de parede, do arranjo, a gente consegue ali tomar algumas decisões que serão muito importantes. Então os Streptococcus, né? Os Streptococcus gram-positivos, como é que é feita então a identificação do gênero Streptococcus? Então o gênero Streptococcus são colônias de Streptococcus gram-positivos. Então a parede deles são gram-positivos, então eles se coram de roxo na coloração de gram. Um dos testes utilizados para confirmar e identificar as espécies de Streptococcus é o teste de Killing. O teste de Killing, ele é utilizado para identificar pneumococcus. Então esses pneumococcus, eles possuem cápsulas de forma bem espessa, que fica bem evidente no teste de Killing. Aqui nós temos uma reação, o teste com reagente de Killing, que os bacilos, que não tem essa cápsula tão abundante, tão evidente, tão negativa, mas o teste de Killing positivo para aqueles bacilos que apresentam uma cápsula bem espessa. E aí dos pneumococcus. Então quais são as espécies de bactérias que dão positivo para o teste de Killing? Nós temos aí Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitides, Klebsiella pneumonia, Hemophilus influenzae e Bacillus anthracis. Então percebam que a maioria, ou a grande maioria desses exemplares aí, eles colonizam o trato respiratório, geram ali infecções do trato respiratório. Então uma das formas de identificar e confirmar possíveis infecções bacterianas no trato respiratório. Outro teste muito empregado para a identificação do gênero Streptococcus é o teste de sensibilidade ao antibiótico Bacitracina. Então essa Bacitracina, o disco de Bacitracina no antibiograma, ele é utilizado para diferenciar duas espécies importantes do gênero Streptococcus. O Streptococcus piogens, dos demais Streptococcus. Então o Streptococcus piogens, ele é sensível à Bacitracina. Já o Streptococcus agalacti, ele é resistente e as colônias beta-hemolíticas pir-positivas também são resistentes. Então, basicamente, o Streptococcus que é sensível à Bacitracina é o Streptococcus piogens. Então se coloca ali um disco de Bacitracina no método Kirby-Bauer, de disco de fusão. E aquela colônia, aquele material semeado com o micro-organismo que apresentar o halo de inibição ao redor do disco é o Streptococcus piogens. Outro teste bioquímico empregado na identificação de Streptococcus é o teste de PIR. Alguns micro-organismos conseguem degradar o reagente de PIR, que são as piroglutaminopeptidases. Então se o micro-organismo tem a enzima que degrada esse composto, a pirolidonilaminopeptidase. Então se eu apresentar essa enzima, o teste de PIR vai dar positivo, caso contrário, dará negativo. Então os Streptococcus do grupo A, eles são positivos. Os Streptococcus do grupo D também são positivos. Os enterococcus e o gênero também, alguns não-enterococcus também são positivos. Então no caso do teste de PIR, você coloca o reagente ali em cima do inóculo, o reagente é amarelo, e se ocorrer a degradação, ele começa a formar uma coloração rosa. Tudo bem? Até aí está dando para acompanhar, pessoal? Alguma dúvida? Outro teste é o teste de CAMP, que é muito, muito legal. Vamos ver se a gente consegue fazer esse no LEAC. O teste de CAMP verifica se o micro-organismo tem o fator CAMP. É um fator que potencializa a ação da beta-hemolisina do Streptococcus aureus. Então se o micro-organismo tem esse fator CAMP, quando ele entrar em contato com uma colônia de Staphylococcus aureus, essa colônia de Staphylococcus, ela vai gerar uma hemólise mais forte. Então os Streptococcus do grupo B, eles são positivos para o teste de CAMP. Streptococcus do grupo A, C, D, F e G são positivos. E os Enterococcus e não Enterococcus também são positivos. Então como é que se faz? Se pega uma placa de água-sangue e se faz uma linha com uma colônia de Staphylococcus aureus, para que essa colônia de Staphylococcus aureus cresça em linha. E aí, para perpendicular a essa linha de Staphylococcus aureus, você vai fazer linhas de micro-organismos do gênero Streptococcus que você quer identificar. E aí quando ele cresce, se essa linha for de um Streptococcus que tem o fator CAMP, quando essa linha se aproximar à linha transversal do Staphylococcus aureus, aparece um aumento da hemólise beta, formando uma espécie de seta no encontro entre as duas linhas do Streptococcus e do Staphylococcus aureus. Então quando houver a formação dessa seta, é o teste de CAMP positivo e quando não houver, teste de CAMP negativo. Outro teste é o teste da bilisculina, que também nós temos lá no LEAC o reagente. Vamos fazer. O teste da bilisculina, ele verifica se o micro-organismo consegue converter a esculina em esculetina. Essa esculetina, quando ela é sintetizada pela bactéria, através das suas enzimas, essa esculetina, ela se complexa com o citrato férrico do reagente e forma um complexo enegrecido. Então o meio, ele muda de cor quando a bactéria, ela é bilisculina positiva. Então o gênero Enterococcus, ele é positivo, o gênero Streptococcus do grupo D é positivo e os Streptococcus do grupo A, B, C, F e G são negativos. Então aqui nós temos o teste de bilisculina, ele pode ser feito em AGA, bilisculina, ou ele pode ser feito também com reagente, num tubo de ensaio. Então a bilisculina, ela é esverdeada porque ela tem sais biliares e quando ocorre a reação da transformação de bilisculina em bilisculetina, se complexa com o citrato férrico e forma um complexo escuro, mudando a cor do meio de verde para negro. Outro teste também empregado na identificação dos Streptococcus é o teste de sensibilidade à optoquina, que é um outro antibiótico. Então a optoquina é considerado, o micro-organismo é considerado sensível à optoquina quando ocorre ali a formação de um halo de inibição maior do que 14 milímetros ao redor ao redor do disco, na técnica de Kirby-Bauer. É a técnica mais simples para fazer o antibiograma. Então um exemplo de Streptococcus que é sensível à optoquina é o Streptococcus pneumonia. Então o Streptococcus pneumonia é sensível, os demais Streptococcus do grupo A, B, C, D, F e G são resistentes e o grupo Viridans e também gênero Enterococcus, também são resistentes. Então aqui nós temos um meio de semeado, onde há um disco de optoquina no meio, onde não ocorreu o halo de inibição e o outro, o meio onde ocorreu a formação do halo de inibição, mostrando que esse micro-organismo é sensível à optoquina. Então logo, essa placa aqui, a segunda, ela foi semeada com o Streptococcus pneumonia. Outro teste é o teste da bilissolubilidade, para verificar se o micro-organismo produz enzimas consideradas autolisinas. E o que são essas autolisinas? Autolisinas são enzimas que degradam os sais biliares, presentes, por exemplo, no Streptococcus pneumonia. Então o Streptococcus pneumonia é positivo, os demais Streptococcus do grupo A, B, C, D, F e G são negativos. Grupo Viridans e Interococcus também são negativos. Então aqui nós temos a formação do desaparecimento da turvação do teste. Então aqui nós temos um teste que está turvo e um teste que está límpido, transparente, que ocorreu a lise dos sais biliares. Também pode-se utilizar um kit para identificação de Streptococcus, para verificar qual sorogrupo, o micro-organismo pertence no grupo Streptococcus. Esse Streptococcus, o grupo, um kit, ele serve para dividir o gênero Streptococcus em grupos, A, B, C, D, F e G. Então ele é um teste que você faz a reação de látex, existem esferas de látex nesse teste, micro-esferas. Essas micro-esferas, elas são revertidas para o anticorpos e reconhecem os antígenos do gênero Streptococcus. Cada reagente reconhece um grupo específico de antígenos. Então aí nós temos um exemplo de um Streptococcus grouping kit, onde você tem os reagentes para identificar o grupo A, B, C, D, F e G. Aí você tem uma cartelinha aqui, você vai colocar os reagentes, A, B, C, D, F e G. E você vai colocar a amostra que você quer identificar nesses seis alos. E aquele alo que é grumar, que formar grumos, gerar floculação, é o grupo ao qual essa bactéria pertence. Então, nós temos aqui um quadro que identifica os principais testes bioquímicos para cada grupo dentro do gênero Streptococcus. Então, o grupo A do gênero Streptococcus, eles formam emoles do tipo beta. Eles são sensíveis à bacitracina, o teste de CAMP dá negativo, o teste de PIR dá positivo, a bilisculina negativo, resistente à optoquina e bilisolubilidade negativo. E assim para os demais grupos, né? O grupo B forma emoles de beta ou gama, é resistente à bacitracina, teste de CAMP positivo, PIR negativo, bilisculina negativo, resistente à optoquina e negativo para o teste de bilisolubilidade. Então, cada grupo, ele tem características, né? Resultados esperados dos testes bioquímicos que são empregados para a identificação do gênero Streptococcus. Então, resumindo como é que é feito a identificação do gênero Streptococcus. Primeiro, se utiliza o H-sangue para verificar, né? Primeiro, como é que eu sei que é Streptococcus? Eu fiz uma coloração de gram. Eu vi que essas bactérias, elas são em formato de cocos. Elas têm a parede gram positiva e elas são arranjadas em forma de strepto, né? Em forma de fila indiana, né? Em cordãozinho. Então, se eu tenho essas três características na coloração de gram, eu sei que é o gênero Streptococcus. E aí, eu vou fazer testes bioquímicos para identificar qual a espécie. A primeira coisa que eu vou fazer é cultivar esse micro-organismo em H-sangue para eu ver o padrão de hemólise e também fazer o teste da catalase. Se der catalase negativo e olhar o padrão de hemólise, por exemplo, se o padrão de hemólise... Perdão. No caso do Streptococcus, eles sempre darão catalase negativo. Sempre. Eles não produzem a enzima que quebra a água oxigenada, que desprende o oxigênio da água oxigenada. E no H-sangue, a gente consegue ver o padrão de hemólise. Se o padrão de hemólise for do tipo alfa, ou seja, hemólise parcial, é sugestivo de Streptococcus pneumônico. E aí, eu faço o teste de sensibilidade optoquina. Se for sensível, eu confirmei aí que é o Streptococcus pneumônico. Se der padrão beta-hemólise, que é a hemólise verdadeira, é sugestivo de Streptococcus piógenes. E aí, eu faço o teste de sensibilidade a bacitracina. Se for sensível, eu confirmo. Ah, o Streptococcus piógenos. Agora, vamos falar da identificação do gênero Enterococcus. Os Enterococcus são cocos que têm parede grã negativa. São bactérias que têm um formato esférico e a parede é grã negativa. Como que se faz, então, a identificação desse grupo? Então, bactérias grã negativas, nós podemos encontrar o formato de Cocobacillus. É um formato elíptico que fica entre o esférico e o bastão. E aí, Cocobacillus, quais são as espécies que apresentam esse formato? Nós temos Hemófilos Influenza, o gênero Pastorella, Bruxella, Bordella, Pertussis, e o gênero Acinetobacter. É... Apresentar o formato de Cocos. Quais são os micro-organismos grã negativos que têm o formato de Cocos? Nós temos aí Neisseria meningitides e Neisseria gonorréa. O formato de Vibrio, nós temos aí Campylobacter jejuni e Vibrio-cólera. Formato de Bacillus, nós temos os Bacillus que são lactose positivo e os Bacillus que são lactose negativa. Os que são lactose positiva, eles podem apresentar ainda oxidase positiva ou negativa. Se o Bacillus for lactose positiva ou lactose negativa e oxidase positiva, eu tenho aí duas espécies possíveis, Pseudomonas aeruginosa e Neisseria gonorréa. Com oxidase negativa, eu tenho mais duas, quatro possibilidades. O gênero Shigella, o gênero Salmonella, o gênero Proteus e o gênero Iessinia, né? O gênero da Iessinia pestis que foi a causadora da peste negra na Idade Média. e os Bacillus que são lactose positivos e oxidase negativos. Nós temos aí a possibilidade de ver o processo de fermentação desses micro-organismos. Se for uma fermentação lenta, nós temos Citrobacter, Serratia e outros. e a fermentação rápida, nós temos aí Clebsiella, Escherichia coli e Enterobacter. O gênero Enterobacter, Enterobacter e Ásia, eles são colônias de bactérias grã-negativas, né? Que são identificadas na coloração de grã. Um dos testes que utiliza para identificar é o teste de consumo de oxigênio para saber se esses micro-organismos, eles são aeróbios ou anaeróbios facultativos. Então, esses micro-organismos, eles têm a capacidade de reduzir o nitrato e eles também são catalase positivos e o teste de citocromo oxidase são negativos. Eles geram infecções no trato geniturinário, 70% dessas infecções no trato geniturinário são causadas por bactérias do grupo enterobacteriácea. Eles também geram infecções sistêmicas, 30% a 35% das infecções sistêmicas são causadas por esse grupo e infecção intestinal apenas menos de 1%, né? Já que esses micro-organismos, eles são típicos do, da flora intestinal, por isso o o prefixo enteron, que significa intestino. Então, esses micro-organismos, eles são tipicamente encontrados no intestino de animais e quando você encontra esses micro-organismos em outros locais, em alimentos, em água, é indicativo de contaminação por fezes. Então, o líquor do paciente pode ser utilizado para identificação desse gênero a biópsias se utiliza meios não seletivos. Então, quando se está com suspeita de enterobacteriácea no líquido cefalacidiano ou em tecidos infectados, se coleta esse material e se utiliza meios não seletivos para crescer o máximo de micro-organismos possíveis e depois se faz testes bioquímicos complementares e provas bioquímicas complementares. agora, escarro e fezes se utilizam meios seletivos para determinados micro-organismos, como, por exemplo, para identificar a Escherichia coli entero... Escherichia coli entero-hemorrágica, o sorotipo O157. Então, essas enterobacteriáceas, elas são enterococos gram-negativos e um dos meios utilizados para identificação desse grupo é o agar-EMB. Essa sigla significa Eosin-Metilin-Blue. É um meio seletivo diferencial. Nesse meio tem componentes como caseína, que é a proteína do leite, plactose, o açúcar do leite, acrescidos de eosina, Y e azul de metileno. Então, as bactérias gram-positivas ocorre inibição nesse meio. Eles não conseguem crescer nesse meio e as bactérias gram-negativas favorecem o seu crescimento. Tá? Aqui nós temos o exemplo da Escherichia coli nesse meio EMB e ela apresenta uma característica bem interessante porque ela se manifesta com colônias de verde metálico decorrente dessa fermentação rápida da lactose. A Klebsiella pneumonia se manifesta em colônias escuras mostrando que ela é lactose positiva. E a Salmonella enteritides formam colônias transparentes e pequenas mostrando que ela não fermenta lactose. Também é utilizado o Agar SS ou meio seletivo para Salmonella Shigella. Então, esse meio é um meio seletivo porque ele propicia o crescimento apenas de Salmonella e Shigella as outras espécies outros gêneros não são favorecidos e ele também é um meio diferencial porque se for Salmonella as colônias se manifestam de uma forma e se for Shigella se apresentam de uma outra forma. Então, esse meio ele tem sais de bile tem o verde brilhante citrato de sódio lactose vermelho neutro citrato duplo de ferro tiosulfato de sódio e amônio tudo isso para a produção do hidro tiosulfato de sódio e amônia para produzir sulfeto de hidrogênio caso ocorra a produção. Então, as bactérias gram-positivas elas são inibidas nesse meio elas não crescem e os patógenos intestinais os patógenos entéricos favorecem o crescimento nós temos aí o crescimento desses micro-organismos no meio agar sangue SS outro meio utilizado para semear micro-organismos do grupo enterobacteriacea é o meio entérico de rectoen ele é seletivo também para salmonella xiguela ele também tem sais biliares sacarose salicina azul de bromotimol fucsina ácida tiosulfato de sódio citrato duplo de ferro e amônio para a produção de sulfeto de hidrogênio então bactérias gram-positivas são inibidas e os patógenos entéricos são favorecidos e aí dependendo do tipo de de manifestação essa esse meio de cultura pode mudar de cor né se ocorrer ali a fermentação da sacarose e também a formação do é é sulfeto de hidrogênio e também dos precipitados complexados de ferro formando estruturas enegrecidas outro meio utilizado né outro na verdade é um grupo de meios utilizados né na verdade é um meio semissólido que tem várias provas bioquímicas no seu interior é chamado de meio EPM ou meio de rugar e modificado nesse meio se verifica se a bactéria ela é capaz de produzir gás se ela fermenta glicose se ela produz sulfeto de hidrogênio se ela consegue hidrolisar ureia e se ela faz o processo de desaminação do aminoácido triptofano então são todas essas reações bioquímicas que são avaliadas no meio EPM Então se ocorrer produção de sulfeto de hidrogênio o meio vai ficar escuro enegrecido se ocorrer hidrólise da ureia a coloração vai ficar o meio vai ficar com a coloração azul ou esverdeada e se houver desaminação do triptofano vai ficar verde na superfície Então aqui nós temos três espécies por exemplo utilizadas nesse meio onde se verifica o seu comportamento no caso da Escherichia coli ela produz gás não produz sulfeto de hidrogênio ela não fermenta lactose ela não degrada a ureia ela tem motilidade e ela é teste de indol positivo e degrada lisina então o meio é um meio esverdeado então vamos lá entender o que que acontece com o meio EPM quando se faz a utilização dele para identificar micro-organismos do grupo enterobacteriácea então o meio inicialmente é verde depois que você cultiva esse meio se ele ficar amarelo isso indica que o micro-organismo que foi ali cultivado ele fermenta glicose então a produção ácida fermentando glicose produzindo ali ácido acético ou etanol ou ácido lático faz com que o meio fique ácido e aí mude a cor do indicador de verde para amarelo então a cor amarela indica aumento da acidez por conta da fermentação se o meio ficar amarelo com bolhas no meio quer dizer que o micro-organismo além de fermentar glicose ele produz ácido fórmico esse ácido fórmico ele vai ser degradado pela enzima formiato que tem no meio PM e aí essa enzima formiato quebra o ácido fórmico liberando gás carbônico e hidrogênio que são gases por isso a formação de bolhas no meio do do meio do EPM se ocorrer a mudança de cor de verde para amarelo e ocorrer a presença de precipitados enegrecidos quer dizer que o micro-organismo ele produz ele tem a enzima til sulfato redutase que vai reagir com o til sulfato de sódio do meio produzindo dióxido de enxofre esse dióxido de enxofre reage com o ferro do citrato de ferro amniacal produzindo sulfeto férrico que precipita em tonalidade negra e se o meio EPM ficar com a superfície azul e o fundo amarelo quer dizer que esses micro-organismos eles produzem a enzima urease que degrada a ureia formando gás carbônico e amônio e aí esses compostos eles formam amoniato de cálcio que alcaliniza o meio gerando uma cor azul e se o meio ficar azul na superfície na verdade um azul escuro e o meio e o fundo ficar amarelo indica que ele produz LTD a enzima LTD provoca a desaminação do aminoácido triptofano né essa LTD significa deaminase do triptofano e aí essa deaminase né vai ser o produto vai dar origem a um alfacetoácido no caso o triptofano ele vai se transformar em ácido indol pirúvico e esse ácido indol pirúvico ele reage com saia de ferro e produz um complexo um composto cíclico de cor verde escura então essas duas formas né amarelo com precipitado escuro ou amarelo na base e azul na superfície é indicativo do gênero salmonela e a shigela geralmente fica azul na superfície no meio e amarelo no fundo tanto o gênero shigela quanto a escherichia coli outro meio de provas bioquímicas além do do rugai modificado o meio epm existe o meio mili esse meio ele vai avaliar quatro características do indivíduo do micro-organismo motilidade produção teste de indol fermentação é e e presença da enzima descarboxilase então a motilidade é verificada se o meio ele vai turvar totalmente ou vai turvar só na picada né esse meio de cultura como ele é semissólido ele vai ser é semeado com a picada central para avaliar a motilidade se o se o micro-organismo ele produzir a enzima descarboxilase de lisina vai gerar uma cor púrpura vermelha e a produção de indol né você coloca ali um o reativo de covax na superfície e se esse reativo ficar que é amarelo se ele ficar cor de rosa mostra que a reação de covax foi positiva então nesse teste se avalia a motilidade se ocorrer turvação apenas próximo da picada mostra que esse micro-organismo ele não se move para mais lugar nenhum além da picada mas se ocorrer turvação por todo o meio mostra que esse micro-organismo ele consegue se locomover no meio semissólido sendo móvel a reação de descarboxilase se acontecer uma mudança de cor na superfície ou no precipitado na parte inferior mostra que é carboxilase negativa se ocorrer eu acho que está invertido aí carboxilase positiva fica amarelo embaixo e a produção de indol é na superfície você coloca o indol que é um reagente amarelo se ocorrer mudança desse reagente para a cor de rosa mostra que é indol positivo então nós temos uma tabelinha só fazer uma anotação rápida aqui a pedido Só que nós temos uma tabelinha que mostra algumas cepas de micro-organismos do grupo enterobacteriás e como que eles se comportam no meio EPM e no meio Miele. Por exemplo, a Shigella zentéria e o Flexneri boide, eles são no meio Miele, eles têm motilidade negativa, o Indol pode ser positivo ou negativo e a Lisina negativa. Com relação à fermentação da lactose, que é um outro teste importante na identificação do grupo de enterobactérias. Então, o teste de fermentação da lactose é para verificar se a bactéria fermenta esse açúcar e produz ácido lático, que vai gerar ali aumento da acidez ou outro composto ácido, não necessariamente o ácido lático. Então, a fermentação da lactose produz ácido lático, que acidifica o meio e muda a cor do indicador, de verde para a cor amarela. Então, quando ocorre fermentação da lactose, quando não ocorre, o meio continua verde. Quando ocorre, o meio muda de cor para amarela. Quais são os micro-organismos que são lactose positivo, empregados nesse teste, que são do grupo de enterobacteriás, mas, quando se faz o teste e dá positivo, nós temos aí Clostridium perfrigens, Escrica coli, Klebsiella pneumonia, Staphylococcus aureus e Enterococcus fecalis. E os que são, que dão teste lactose negativo, Proteus mirabilis, Hemophilus influenzae, Neisseria gonorrea, Salmonella tife, Shigella disenteria e Essinia pestis. Existe também o meio que foi desenvolvido por o Instituto Aldolfo Lutz, que é um instituto brasileiro. Então, tem um teste lá de meios semissólidos, que foi desenvolvido por esse instituto, para identificação também de micro-organismos. É um enteroteste, para identificação de bactérias da família enterobacteriás. Então, esse meio, ele verifica a pressa de algumas enzimas, emissão de gás e motilidade. Então, ao todo, são nove provas bioquímicas que estão presentes nesse meio. Então, ele verifica a motilidade, através da turvação da picada, do meio inteiro, ou apenas ao redor da picada, a presença da enzima lisina descarboxilase, fermentação de glicose, fermentação da sacarose, produção de gás sulfídrico, deaminação do triptofano, hidrólise da ureia, formação de indol. E ainda existe uma adição, que se realiza, para verificar a fermentação da lactose em água meconque, e também o teste de citrato. Aqui nós temos a composição, do meio, Instituto Aldo Flutes, RUGAI modificado. Então, em cima, faz a verificação do teste de indol. No ápice, analisa-se a presença da degradação do L-triptofano e a fermentação da lactose. Na base, analisa-se a produção de sulfeto de hidrogênio, gás de glicose, a fermentação da glicose e a degradação da ureia. Então, aqui nós temos os testes, né, para verificar se as colônias, elas são lactase positiva e oxidase negativa. Nós temos o gabarito aqui do lado. Vamos fazer isso. Eu acho que tem método meio e a dor flutes no laboratório também. Então, dependendo de como cada um desses, dependendo de como o tubo de ensaio vai se apresentar, você consegue identificar o micro-organismo pertencente ao grupo enterobacteriáceo. Então, aqui nós temos, por exemplo, a identificação da Klebsiella, né, é sacarose negativo, produz gás e não tem motilidade. Então, o teste de hidrólise da gelatina é também um outro teste utilizado para determinar espécies da família enterobacteriáceo. verifica-se o micro-organismo, ele produz enzimas proteolíticas. Então, a hidrólise da gelatina, a gelatina que a gente utiliza mesmo em casa, se observa um halo leitoso ao redor do inóculo com a zona transparente ao redor do inóculo produtor de gelatinase. Então, a hidrólise da gelatina, quando você inclina o meio, esse meio se manifesta líquido, então, quando esse tubo de ensaio fica inclinado e o meio de gelatina manifesta-se líquido, quer dizer que o teste da gelatina deu positivo. E quando você inclina o tubo e esse tubo mostra-se ainda gelatinizado, quer dizer que a hidrólise da gelatina deu negativo. Então, quais são os micro-organismos que são positivos para a produção de gelatinase? Stafilococcus aureus, Vibrio cholera, Psidomonas aeruginosa e Psidomonas fluorescens. Negativo, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Salmonella tife, Acinetobacter baumani e Acinetobacter calcoaceticus. Também existe o meio é deixa eu só mudar aqui é meio o meio triplice sugar iron você nesse meio se verifica se o micro-organismo consegue fermentar três tipos de açúcar glicose, lactose e sacarose além da produção de gás a acidificação do meio e produção de sulfeto de enxofre. Esse meio ele tem a composição de glicose 0,1%, lactose 1%, sacarose 1%, além de peptona, aminoácido, citratoferro com amoniacal para verificar se produz sulfeto de enxofre ou sulfeto de hidrogênio e vermelho de fenol que é o indicador. nós temos algumas possibilidades que podem acontecer durante a semeadura do micro-organismo nesse teste de triplice sugar iron TSI. Nós temos aí o micro-organismo que fermentou a glicose e aí mudou o indicador do meio de vermelho para amarelo. a produção de gás carbônico gera ali a ruptura do meio inclusive deslocamento do meio a fermentação de glicose e sacarose glicose, lactose e sacarose muda o meio completamente não só a base mas o ápice a produção de enxofre acontece na base onde muda a cor do meio de vermelho para preto e o meio quando ele continua alcalino não há fermentação. Então o micro-organismo ele pode apresentar-se fermentador não fermentador mas ele não produz complexo de ferro e nada quando ocorre a mudança do meio na parte inferior quer dizer que ele fermenta a glicose então quando no ápice e na base não muda de cor ele não é fermentador quando muda só na base quer dizer que ele fermenta a glicose quando ele muda tanto na base quanto no ápice quer dizer que ele fermenta os três tipos de açúcares e aí nós temos outras possibilidades além da fermentação a produção de gás quando ocorre a ruptura do meio o gás produz e quebra o meio bem na metade a produção de sulfeto de enxofre muda o meio para uma cor escura o teste de indol é um reagente que você pinga na superfície do meio semisólido o teste de indol é para verificar se o micro-organismo produz a enzima triptofanase que degrada o aminoácido triptofano produzindo indol então esse teste de indol ele é feito empregando o reativo de COVAX que inclusive é utilizado em algumas provas bioquímicas de enterobacteriase que você goteja na superfície do teste então no reativo de COVAX existe ali o aminoácido triptofano se o micro-organismo produzir a enzima triptofanase essa enzima quebra o triptofano e dá origem a um composto cor-de-rosa o indol então o teste de indol quando você se o teste de indol permanecer amarelo quer dizer que é teste de indol negativo se mudar para uma tonalidade rosa em teste de indol positivo quais são os micro-organismos que são indol positivo da família enterobacteriase scrychia coli vibro cólera e negativo nós temos uma grande quantidade stafilococcus aureus clostridium perfrigens shigella dysentéria clebsiella pneumonia salmonela tif pseudomonas aeruginosa e enterococcus fecalis então existe também o teste agar sulfeto de enxofre indol e motilidade então ele avalia essas três características da bactéria produção de sulfeto de enxofre ou sulfeto de hidrogênio perdão indol que é a degradação do triptofano e a motilidade então nesse teste se o meio ficar enegrecido quer dizer que o micro-organismo produz sulfeto de hidrogênio se ele permanecer amarelo é negativo para a produção de sulfeto de hidrogênio e se no no meio da picada na verdade se no meio inteiro ficar turvo quer dizer que o micro-organismo ele tem motilidade ele cresceu além do local da picada e mostra que ele apresenta motilidade como representado aqui na figura o meio ficou turvo praticamente em toda a sua extensão se o meio não ficar turvo ou só ficar turvo aqui próximo ao local da picada mostra que essa bactéria é imóvel e aí quando você acrescenta o reativo de COVAX na superfície pode surgir a formação de um anel na superfície cor-de-rosa esse anel na superfície indica que o micro-organismo produz a enzima produz a enzima triptofanase que degrada o triptofano do reativo de COVAX produzindo indol então se o teste se o tubo de ensaio ficou com um halo cor-de-rosa vermelho indol positivo se continua amarelo indol negativo até aí tudo bem pessoal? tranquilo? alguma dúvida? não não tá dando pra acompanhar? sim ótimo qualquer coisa estamos aqui se tiver alguma dúvida outro teste utilizado é o teste do citocromo oxidase é uma enzima que compõe ali o processo de respiração então bactérias que conseguem tolerar a presença de oxigênio que utilizam oxigênio durante o processo de produção de energia eles têm essa enzima citocromo oxidase que produz né que na verdade consome o oxigênio durante o processo de respiração e aí o que acontece se a bactéria ela se apresenta com o teste oxidase positivo nós temos aí a família pseudomonácea né que compõe aí o gênero pseudomonas e outros gêneros e oxidase negativa nós temos aí a família enterobacteriácea como que é feito o teste da citocromo oxidase nós temos aí um reagente que ele é meio esbranquiçado transparente e quando ele continua dessa cor mostra que o micro-organismo é oxidase negativo quando ele mura por um tom violeta mostra que esse micro-organismo é oxidase positivo ele produz enzima então o teste de citocromo oxidase pode ser também feito em disco né onde você passa ali a amostra no disco se essa amostra mudar de cor para um tom violeta é positivo e se ela ficar num rosa bem claro é negativo e também existem testes rápidos para verificar se a bactéria é citocromo positivo ou negativo também é utilizado o caldo de ureia de Stuart para verificar se o micro-organismo é capaz de degradar a ureia e essa degradação se dá graças a capacidade de alguns micro-organismos produzirem a enzima urease que degrada a ureia então a urease quando é produzida pelo micro-organismo ela vai degradar a ureia formando um composto de fosfato de amônia né decorrente da presença ali dos reagentes do 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 teste e esse reagente também o caldo de ureia de Stuart ele tem um indicador que é o vermelho de fenol que muda de cor quando esse meio fica mais básico então o gênero clebsiella ele é negativo para enzima urease o gênero proteus também não produz essa enzima e o gênero enterobacter ele é positivo então o caldo de ureia de Stuart ele tem uma tonalidade amarelada e quando permanece nessa cor indica que ele a bactéria é negativa para urease e quando muda de cor para um tom violeta né um lilás mostra que é positivo exemplificando aí uma urease positiva do lado esquerdo e uma urease negativa do lado direito tranquilo então aqui nós temos a exemplificação do caldo de ureia de Stuart acho que a gente acabou de falar então ele tem uma tonalidade amba então quando a bactéria produz a enzima urease esse meio fica cor de rosa mostrando que é alcalino mudou ali a cor do azul do vermelho do indicador e quando a bactéria não produz urease o meio continua amba mostrando que é negativo e o meio continua ácido e aí nós temos uma exemplificação novamente de dois tubos de ensaio do lado esquerdo positivo para o teste da urease e do lado direito negativo outro teste é o agafenilalanina esse aga verifica a capacidade do micro-organismo produzir ácido fenilpirúvico a partir da degradação da fenilalanina esse aga ele tem cloreto férrego que é complexa com ácido fenilpirúvico mudando ali gerando ali uma alteração no meio então o gênero providência ele é positivo para o agafenilalanina o gênero proteus também é positivo e o gênero morganela positivo também então aqui nós temos o agafenilalanina negativo e o agafenilalanina positivo que ele fica amarelado com a superfície esverdeada então aqui nós temos novamente o agafenilalanina é um aga que geralmente ele tem uma tonalidade incolor ou levemente amarelada quando essa tonalidade se mantém mostra que não houve deaminação da fenilalanina através da enzima que degrada a fenilalanina mas se ocorrer mudança de cor houve deaminação e geralmente quando se coloca o reagente fica verde na superfície outro teste é o caldo vermelho de metila que verifica a capacidade dos micro-organismos de fermentar a glicose por várias vias então a glicose quando ela é fermentada em presença do indicador vermelho de metila ela vai gerar uma grande quantidade uma grande variedade de ácidos então o gênero providência é positivo para o caldo vermelho de metila o gênero proteus é positivo o gênero morganela também é positivo então aqui nós temos novamente um caldo água vermelho de metila que quando muda de cor para uma tonalidade vermelho intenso mostra que o micro-organismo consegue fermentar a glicose é um micro-organismo fermentador e aí nós temos outros exemplos do teste de vermelho de metila então o caldo vermelho de metila nós temos aí dois frascos com resultado o 1 é positivo e o 2 é negativo então quando esse teste que é amarelo ele continua amarelo quer dizer que o pH continua em torno de 6 mostrando que não houve acidificação do meio ou seja não houve fermentação da glicose mas quando ele fica vermelho geralmente isso acontece quando o pH fica abaixo de 5 isso indica que o micro-organismo fermenta a glicose produzindo diversos ácidos acidificando assim o meio do caldo vermelho de metila então resumindo como é que é feito o diagnóstico dos enterococos se faz o cultivo da amostra em água sangue e submete-se a amostra ao teste da catalase geralmente enterococos eles são catalase positivos ou perdão catalase negativo o teste de púrpura de bromocresil vai dar positivo muda ali a cor do meio de púrpura para amarelo o teste de agar bilisculina também dá positivo porque esses micro-organismos conseguem degradar a esculina produzindo a esculetina e o caldo salina o caldo NACL 6,5 o micro-organismo consegue sobreviver em ambientes salgados que também é outra característica da família enterobacteriácea e aí nós temos uma tabelinha que mostra as principais características bioquímicas de diversos componentes da família das enterobactérias e sua importância clínica são várias bactérias que tem importância clínica que geram doenças né tudo bem pessoal alguma dúvida não sim não professor nenhuma dúvidazinha nadinha a maioria desses testes a gente vai fazer o leaque não vou te dizer todos mas um bocadinho a gente vai fazer porque a gente tem vários reagentes lá tá por exemplo esses testes aí para a interbactéria a gente tem bilisculina a gente tem o reagente de covax a gente tem vários tipos de aga né aga sangue aga citrato é é hum tô lembrado agora quais as que tem mas tem bastante lá e as colorações bioquímicas as colorações também de grã de de bacilo álcool ácido resistente né que é coloração de ô Jesus subiu fugiu a cabeça agora o nome Zayunilson Zayunilson pronto isso então a gente tem várias coisas para fazer lá tá lembrando que a gente não é eficácia na microbiologia a gente vai também ter rotina de hematologia que é bem extensa né a gente vai fazer hemograma do zero a gente vai aprender a fazer contagem de todas as células do sangue dose a hemoglobina vai contar na lâmina vai fazer contagem diferencial vai analisar lâminas de leucemia de infecções de doenças genéticas né como anemia e falciforme vai fazer a prova o falceteste curva de solubilidade muita coisa para fazer não se preocupe que coisa a gente vai ter bastante tranquilo sim professor obrigado nada eu que agradeço por pelo menos alguém se manifestar é pessoal vamos dar um intervalinho de 10 minutinhos 15 minutinhos para a gente só para tomar um pouquinho de água esticar um pouquinho as pernas e aí já a gente volta só eu vou te explicar por que eu tenho um filho recém-nascido e hoje ontem ele completou dois meses e hoje ele tomou vacina ele tomou três vacinas hoje na verdade quatro três na coxa e uma uma de gotinha e aí hoje ele está bem choroso eu vou só dar uma assistência ali para minha esposa rapidinho e daqui a 15 minutinhos a gente volta tá bom tranquilo tá bom tá bom professor daqui a 15 minutos a gente volta às três e meia e aí tchau 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 vamos lá galerinha tamo de volta vamos pra concluir essa segunda parte então nós estávamos falando sobre provas formas de identificar micro-organismo dos gênios estreptococcus né e do gênero da família enterobacteriácea e agora nós vamos focar em um outro grupo de micro-organismos que são extremamente importantes no ambiente médico né porque eles geram infecções muito graves então agora vamos continuar falando sobre técnicas de identificação de micro-organismos agora sobre com identificação de cocobacilos grã-negativos né então como a gente já falou das bactérias grã-negativas né que elas podem se apresentar nas formas de cocobacilos cocos, 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 vírus e bacilos existe um grupo de cocobacilos que tem uma importância médica muito grande que é o grupo dos acinetobacteriácea esses acinetobacteres são cocobacilos e aí nós temos dois acinetobacter que geram infecções hospitalares muito graves como o acinetobacter calco-asséticos né e o acinetobacter balmani são cocobacilos grã-negativos eles são aeróbicos ou seja, eles toleram a presença de oxigênio eles são imóveis eles não têm motilidade alguma não tem cílios, não tem flagelo eles são catalase positivos e são testes de oxidase negativos e essas cepas, por que elas são muito importantes? porque elas são pan-resistentes alguém sabe me dizer o que significa esse termo pan-resistentes? que são resistentes a um grande espectro de antimicrobianos perfeito o prefixo pan significa vários né união de vários então quando se diz que o micro-organismo ele é pan-resistente significa que ele é resistente a uma grande quantidade de micro-organismo de antibióticos inclusive antibióticos de amplo espectro e de última geração então quando é detectado uma infecção hospitalar e esse paciente apresenta um desses micro-organismos praticamente não tem muita coisa a fazer os micro-organismos de última geração eles não têm tanto efeito tá? então é rezar esperar que o corpo realmente consiga combater esse micro-organismo porque os antibióticos eles têm pouco efeito a respeito deles efeito sobre eles então os acinetobacter eles são colônia de cocobacilos gran-negativos e quando submetidos ao meio tripticasis-soiaga que é um dos meios para identificação de acinetobacter esse meio ele tem a finalidade de cultivar, isolar cepas não fastidiosas e também cepas fastidiosas e aí eu faço a seguinte pergunta alguém sabe me dizer o que são cepas fastidiosas? são aquelas que precisam de muitos nutrientes para se multiplicar? Oi? são aquelas que precisam de muitos nutrientes para se multiplicar? Oi? é, na verdade ela é exigente demais entendeu? para crescer ela necessita de uma série de substâncias numa quantidade específica tá? então os micro-organismos fastidiosos são aqueles que são mais difíceis de conseguir se cultivar então esse fastidioso na verdade é o contrário o não fastidioso que é difícil o crescimento ele é mais exigente e o fastidioso ele tem um crescimento mais fácil ele é não exigente então o meio tripticasis-soiaga ele é um meio que favorece tanto os exigentes quanto os não exigentes outro meio utilizado para cultivo de acinetobacter é o agamekonkey ele favorece o crescimento de bactérias grã-negativas como é o caso dos acinetobacter que são coca-bacilos grã-negativos e aí só para reforçar por que que o meconkey ele favorece o crescimento de bactérias grã-negativas o que é que ele tem que impede o crescimento de grã-positiva ele tem ele tem cristal violeta na sua composição e o cristal violeta é o primeiro componente da coloração de grã por que que esse cristal violeta impede o crescimento de bactérias grã-positivas porque ele se adere na parede bacteriana dos grã-positivos e gera a lise desses micro-organismos gera a morte desses micro-organismos como a bactéria grã-negativa ela não tem tanta afinidade por esse cristal esses cristais violeta eles não morrem então esse agar-meconkey ele também tem ácido biliar que inibe o crescimento de bactéria grã-positiva cristal violeta que também inibe a bactéria grã-positiva e vermelho neutro que é um indicador além de lactose porque alguns são fermentadores então aqui nós temos o agar-meconkey e a bactéria do gênero acinetobacter crescendo nesse meio sendo não fermentador de lactose então ela não muda o meio do meconkey então o agar-meconkey ele é um meio seletivo e diferencial seletivo por quê? porque ele seleciona um grupo de bactérias que favorece o seu crescimento e impede o crescimento das demais e diferencial por quê? porque dependendo da espécie de micro-organismo as suas colônias vão manifestar com formatos e características específicas que diferem uma das outras então o agar-meconkey ele é seletivo porque ele tem sais biliares e cristal violeta as grã-negativas crescem as grã-positivas não crescem então ele seleciona grã-negativo e eles são diferenciais ele é diferencial por quê? porque tem lactose e ele diferencia os micro-organismos de acordo com a capacidade e a velocidade da fermentação da lactose então o micro-organismo que é lactose positiva que fermenta lactose eles manifestam as suas colônias apresentam colorações que vão do rosa ou lilás ou vermelha e as que são lactose negativas que não fermentam a lactose as colônias apresentam-se na cor incolor então no caso dos acinetobacter eles são grã-negativos e também ixi eu esqueci de espelhar o slide foi vocês não falam nadinha vocês falam ô Jesus vocês vocês falam no grupo do Telegram mas não não liga o microfone gente mas eu ergui é uma oi pro senhor ver o meu irmão liga o microfone eu vou repetir aqui eu já tinha falado tanta coisa eu tô acompanhando é pelo seu slide que o senhor colocou ah que bom beleza menos mal então voltando aí a coloração de grã quando manifesta ali cocobacilos grã-negativos existe ali um grupo de micro-organismos que são de interesse médico muito grande que são os acinetobacter acinetobacter eles são cocobacilos nós temos duas espécies aí muito importantes o acinetobacter calcoacéticos e o acinetobacter baumani eles são cocobacilos grã-negativos eles são aeróbicos eles toleram a presença de oxigênio são imóveis eles degradam a água oxigenada eles têm enzima catalase e eles degradam também o oxigênio eles têm enzima oxidase mas eles são cepas panresistentes porque eles são resistentes a uma grande quantidade de antimicrobianos então como identificar esses micro-organismos são colônias de cocobacilos grã-negativos e um dos meios de identificar é o meio tripicase soiaga que serve para cultivar e isolar cepas não fastidiosas e cepas fastidiosas e aí tudo bem? sim estão conseguindo acompanhar agora sim agora sim né então aí nós temos o meio tripicase soiaga que favorece esse crescimento de micro-organismos tanto fastidiosos quanto não fastidiosos o acinetobacter também pode ser cultivado em agar mcconkey que favorece o crescimento de bactérias grã-negativa tem um indicador e também tem lactose para verificar se o micro-organismo fermenta lactose então por que que ele é um agar que inibe o crescimento de grã-positivas porque ele tem ácido biliar que inibe grã-positiva e tem cristal violeta que também inibe grã-positivo além do indicador vermelho neutro e lactose para verificar a capacidade do micro-organismo de fermentar lactose aí nós temos uma placa de petri com água mcconkey cultivado ali acinetobacter mostrando que essas colônias elas não mudaram de cor e elas não fermentam lactose por conta disso o placa mcconkey ele é um meio seletivo e diferencial seletivo porque ele tem sais biliares e cristal violeta e por conta disso eles favorecem o crescimento de bactérias grã-negativas mas impedem o crescimento de bactérias grã-positivas e eles são diferenciais porque diferencia a capacidade do micro-organismo de fermentar lactose não então as colônias lactose positivas elas se manifestam na coloração rosa ou lilás ou vermelha e as grã-negativas ou as lactose negativas são colônias incolores no caso do acinetobacter são grã-negativas lactose negativa então crescem em água mcconkey e as colônias se manifestam em incolores outro teste utilizado na identificação do gênero acinetobacter é a prova da catalase como é que se faz essa prova se pega ali uma colônia isolada do micro-organismo que se deseja testar se mistura com soro fisiológico só para suspender e goteja água oxigenada o peróxido hidrogênio e aí se essa bactéria produz a enzima catalase essa água oxigenada é quebrada e libera oxigênio começa ali fervilhar liberar colhas de oxigênio então aí nós temos uma cartelinha com dois testes para catalase positiva percebe aqui que essa gotícula está cheia de grais sendo desprendido parecendo ali com água gaseificada e a catalase negativa não acontece nada os estafilocococos eles são catalase positivos os estreptococos são catalase negativos e o acinetobacter catalase negativa lembrando que acinetobacter são colônias de cocobacilos grannegativos e catalase negativos outro teste é a presença da enzima citocromoxidase são é presente em bactérias que toleram a presença do oxigênio no caso as enterobacteriaces elas não tem essa enzima elas são oxidase negativa a família pseudomonas são oxidase positiva então o gênero de estafilococos negativo pseudomonas positivo e acinetobacter são negativos então esse teste da citocromoxidase pode ser negativo quando o meio não muda de cor e quando muda de cor fica lilás no caso do acinetobacter tanto em tubos quanto em cartelas o teste vai dar negativo para a citocromoxidase o meio IAL do Instituto Adolfo Lutz que é um meio de provas bioquímicas tem nove provas bioquímicas ali o acinetobacter também é identificado então verifica a presença de enzimas emissão de gás e motilidade são nove provas ao todo então verifica a motilidade para verificar como se verifica isso esse meio ele é cultivado em picada e também em em zigue-zague na superfície se o micro-organismo crescer por todo o meio por dentro de todo o meio quer dizer que essa bactéria é móvel mas se ela crescer só ali próximo da picada turvar o meio só próximo da picada quer dizer que ela é imóvel avalia também a presença da enzima lisina carboxilase descarboxilase fermentação da glicose fermentação da sacarose produção de gás sulfídrico desaminação do triptofano hidrólise da ureia formação de indol e também tem testes adicionais com água mecconque fermentação de lactose e citrato então aí no caso do meio Instituto Adolfi Lutz tem aqui a prova do indol que é adicionado com o reagente de COVAX reativo de COVAX no ápice se analisa a enzima triptofanase e sacarase na base se analisa a probabilidade a capacidade de liberar sulfeto de hidrogênio gás de glicose glicose e degradação da ureia e na fase inferior a presença da enzima que degrada a lisina e também a motilidade então aqui nós temos vários testes várias possibilidades para a manifestação desse teste após o cultivo e no caso da Sinetobacter ele apresenta-se desse jeito o meio fica verde tanto no ápice quanto na base no fundo fica ali e o meio só fica turvado próximo a picado mostrando que essa bactéria ela é indol negativa ela apresenta a enzima triptofano desidrogenase descarboxilase não turva o meio então ela é imóvel ela é lisina positiva e movimentação negativa né e ela não produz né nem fermenta glicose e nem produz gás sulfeto de hidrogênio o meio triplice sugar iron ou TSI também é utilizado para a identificação de Sinetobacter aí verifica a capacidade de fermentar três tipos de açúcar glicose lactose sacarose além da produção de gás de ácido e também bases e produção de sulfeto de hidrogênio ele contém glicose 0% lactose 1% sacarose 1% peptona aminoácidos citrato ferramoniacal que se complexa ali com com produtos de degradação da glicose e forma ali um complexo escuro e o vermelho de fenol que é um indicador a composição do do H meio triplice sugar iron e aí as possibilidades do que pode acontecer com esse meio após a inoculação e a término da incubação então o micro-organismo ele pode fermentar não fermentar nenhuma nenhum açúcar fermentar só glicose ou fermentar os três quando ele não fermenta nenhum o meio não muda de cor quando ele fermenta só glicose o fundo muda para amarelo quando ele fermenta os três tanto o fundo quanto o ápice muda de cor para amarelo no caso aí do acinetobacter ele é um micro-organismo que não fermenta nenhum desses três açúcares e ele não produz gás e não produz sulfeto de hidrogênio então o meio continua inalterado também pode-se utilizar o teste da arginina para verificar a capacidade do micro-organismo de consumir o aminoácido arginina na ausência de oxigênio então a cor púrpura indica que o micro-organismo utilizou o aminoácido então no teste da arginina é um teste que o meio ele é quase que incolor e quando ele permanece nessa cor o teste da arginina foi negativo e quando ele muda para uma cor púrpura indica que o teste deu positivo aí nós temos alguns testes aqui para bem aqui da arginina e o teste para consumo de outros substratos como galactose maltose lactose lisina e arginina bem aqui atrás que é esse lilás aqui eu até errei aí o da arginina é esse bem aqui o teste de hidrólise da gelatina também é um outro teste importante verifica a capacidade da bactéria produzir enzimas proteolíticas já que a gelatina ela é um composto rico em proteínas é produzida a partir dos tendões de alguns animais como por exemplo os bovinos quem já comeu mocotó já viu que aquela tendão do boi quando é cozido ele fica transparente e pegajoso que é essa estrutura ali que é utilizada para produzir gelatina rica em proteínas rica em colágeno então a hidrólise da gelatina na hidrólise da gelatina se observa um halo leitoso ao redor do inóculo com uma zona transparente ao redor decorrente da produção da enzima gelatinase então esse meio que ele é semissólido quando a bactéria degrada a gelatina ele fica líquido então quando se inclina o tubo de ensaio e esse meio se manifesta líquido quer dizer que o teste da gelatinase deu positivo e quando esse meio permanece semissólido mostra que o teste da gelatinase deu negativo então quais são os micro-organismos que são gelatinase positiva nós temos aí estafilococcus aureus vibrio cólera pseudomonas aerodinosa pseudomonas florescens e os negativos escherichia coli clebsiella pneumonia salmonella tif e os dois que a gente está procurando acinetobacter balmani e acinetobacter calcoacéticos que vão que vão que vão teste da coagulase negativo o teste da bisaculina como a gente já falou inclusive na identificação de enterobacteráceas é a capacidade do micro-organismo de converter a esculina em esculetina que é um composto mais escuro a esculina é verde então a esculina a esculetina que é produzida por alguns micro-organismos convertendo a esculina em esculetina essa esculetina então vai se complexar com o citrato férrigo dando origem a uma estrutura negra o o o o o gênero enterococos é positivo para o teste da bilisculina o gênero estreptococos é negativo o gênero acinetobacter é negativo esse teste pode ser feito tanto em placa com a H-bilisculina quanto em tubos né e aí quando dá positivo ele fica escuro no caso aí do acinetobacter ele vai permanecer na coloração é original não vai mudar o meio a cor do meio outro teste utilizado é o teste da redução do nitrato através da produção de nitrato ou de nitrito então o nitrato que é o NO3- através dos reagentes de CRIs tanto A quanto B ele vai dar origem ao nitrito e aí na presença de zinco ele dá origem ao o dióxido de nitrogênio então o estafilococcus áureo o estafilococcus gênero estafilococcus ele é positivo para redução para redução do nitrato a pseudomonas é positiva também e o acinetobacter é negativo então o nitrato ele é um teste transparente que quando fica lilás mostra-se positivo e o teste do nitrato também ele é um composto encontrado naquela fita de uroteste teste de urina já deve ter feito isso em laboratório a gente vai fazer também no estágio 3 então aquele teste deixa eu só pegar aqui rapidinho eu tenho um aqui vencido em casa então esse uroteste aqui esse teste para fazer teste de urina o segundo o segundo quadradinho né tem aqui teste para nitrito tá não sei se dá para ver aí teste para nitrito é esse reagente que a gente tem aí no ágar para fazer determinação de nitrito né esse segundo quadradinho que vai modificar a cor para a cor de rosa se tiver quer dizer que existem bactérias nitrificantes então quando dá positivo é indicativo de infecção bacteriana mas quando dá negativo também pode ser infecção bacteriana porque existem bactérias que não são nitrificantes então esse teste do nitrato né que avalia a capacidade do micro-organismo converter nitrato em nitrito quando acontece ele muda a cor para lilás e aqui nós temos a segunda o segundo quadradinho é justamente para avaliar a produção de nitrito quanto mais mais lilás foi esse quadradinho indica a maior concentração de nitrito também pode ser feito em em placa né em cartão em cartãozinhos né testes rápidos para determinação de nitrato e nitrito pode ser feito para urina pode ser feito para água né porque existem bactérias que contaminam a água que são nitrificantes também então no caso do acinetobacter ele vai se manifestar negativo professor é assim quando a gente vai fazendo aula a gente vai modificando a aula da gente senão a gente esquece onde foi que faltou então outro teste é o citrato de Simons que verifica se a bactéria consegue utilizar o citrato né o ácido cítrico lembra lá do ciclo de Krebs como fonte de energia então quando o citrato ele é sintetizado pelo micro-organismo ele vai através da do contato com outros componentes do do meio ele vai produzir o fosfato de amônio que é uma substância básica e aí na presença do indicador azul de bromotimol esse indicador muda de cor por conta da basicidade então o Klebsiella pneumonia o Klebsiella pneumonia ele é positivo para o teste de citrato Salmonella que é causadora da febre tifoide é negativo e o gênero acinetobacter ele é positivo então o citrato de Salmone que é verde quando dá negativo ele permanece verde e quando muda para azul é positivo você pode fazer também como que é feito esse teste você pega ali uma colônia isolada que você quer identificar que fazer o teste você vai inocular esse micro-organismo em picada né e depois espalhar na superfície em zigue-zague colocar na estufa entre 35 e 38 graus Celsius por 18 ou 24 horas e depois observa a mudança de cor se mudar de cor é citrato positivo se não mudar é citrato negativo então o citrato de Simons é é uma um teste em que o o meio é verde se a bactéria não metaboliza o citrato o meio continua verde né o meio neutro se a bactéria metaboliza o citrato o meio fica alcalino e muda a cor para azul indicando que é positivo que a bactéria consegue utilizar o citrato como meio de produção de energia então quando você utiliza também o citrato em placa ele pode continuar verde ou azul verde é negativo e o azul é positivo no caso do Acinetobacter ele é um uma bactéria que metaboliza o citrato então aqui nós temos vários componentes do gênero Acinetobacter o Balmânico alcoacéticos hemolíticos o Luof e outros gêneros Acinetobacter e quais são as suas respostas para alguns testes como o teste da oxidase o teste de motilidade então oxidase e motilidade sempre vai dar negativo a morfologia é coco ou coca bacilos né o meio de oxidação e fermentação de glicose de leifson alguns dão positivos e outros dão negativo né o teste de citrato a maioria é positiva apenas o Acinetobacter Luof que é negativo o teste do malonato e o teste da gelatina e da hemólise em água sangue são utilizados também como testes bioquímicos para o Acinetobacter então reforçando aí as minhas recomendações bibliográficas para vocês estudarem microbiologia e é isso pessoal aí eu deixo novamente os meus contatos meu canal no youtube caso alguém se interesse por outras outros temas de aula as minhas redes sociais né o instagram o facebook o meu e-mail institucional caso alguém precise se comunicar se comunicar comigo de forma oficial e meu currículo látice certo eu ainda não postei ainda as aulas gravadas de ontem mas hoje hoje a tarde mesmo eu já vou colocar o link lá das aulas de quarta e de quinta-feira para quem tenha interesse em assistir caso não tenha assistido e aqueles também que já assistiram que estavam presencial e queiram dar uma relembrada do que foi discutido fiquem à vontade também tá bom esses materiais que eu coloquei para vocês são os meus os meus powerpoints né e vocês perceberem que eu fiz algumas pequenas modificações então tá a gente acaba ao longo da aula a gente acaba percebendo alguns deslizes né porque a gente é humano também a gente acaba na hora de confeccionar slide acaba errando algumas besteirinhas né mas isso é normal a gente vai corrigindo ao longo do semestre tá bom tranquilo vou parar aqui a gravação a gravação Obrigado.